Cara, vai pra guerra, luta a guerra, é martelado, hino e voltando e não pode falar que venceu. Agora ficou, esse lance ficou muito estranho pra mim, cara. É porque, tipo assim, tá tudo muito evoluindo, né? Eu sinto que todas as profissões estão tudo muito evoluindo. Mas, tipo assim, mano, esse lance do advogado não poder fazer a publicidade do trabalho dele ficou na minha cabeça aqui muito sinistro. Porque, tipo assim, irmão, porque todas as profissões podem, né? Caraca! É médico e advogado que não pode. É médico e advogado. Caraca, eu não sabia. Acho que dentista também não deve poder. Mano, mas é muito estranho isso. Mas vocês podem fazer, tipo, marketing de influência, por exemplo, você me advogar e eu te advogar? Você pode fazer de espontânea vontade. Ah, mas eu posso falar, ah, eu amei. Ah, mas eu posso pegar, vamos, pô, fiz um processo com você, a gente ganhou e tal. E eu falo, esse advogado é muito bom, conseguiu, isso eu posso. Eu posso nem colocar a decisão lá, não entendo. Beleza, mas e se? Nem se você ganhou, não? Não. Você pode falar, ganhei um processo, foi progadera fulano. Ô, 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 quem é o poder aqui? Pode ir lá ser pra portfólio. Não, pô, calma aí. Eu não, eu não posso criar um portfólio, ganhei tantas ações. O cara vai pra guerra, luta a guerra, é martelado, hino e voltando e não pode falar que venceu. No boca a boca mesmo, só com indicação de pessoas, então. Ou é assim, ou é entregando o cartão, também vai ser muito difícil. Ou a gente tem essa arma hoje, que são as redes sociais. Mas aí o conteúdo na rede social só pode ser informativo. É bem limitado, né? E não? Eu não posso pedir, ah, me ligue, eu não posso escrever lá o meu contato e tal. Só o Gudman vem na minha cabeça na hora. Caraca, isso é um completo oposto. Um multidor grandão, assim. Uma imobiliária, a foto do bicho. Isso é o completo oposto do que a gente não pode fazer, é o que fazem lá. Caraca. Assim, a gente tem que lutar, isso é bastante tempo já, assim, não vai mudar no recente. Então, uma arma é a rede social. Rede social pra advogado, pro médico, você vê que tem bastante médico também fazendo. Porque é a única maneira de ser conhecido, você não pode fazer propaganda. Então, um advogado, mesmo que tenha condição financeira, ele não pode fazer uma inserção lá na novela. E se eu ver se acontecer e não posso denunciar? Não que eu vá denunciar, mas, por exemplo... Pode, você pode denunciar, mas... Tem a... Por exemplo, a menina vai botar silicone, ela vai lá, o médico, a médica bota o silicone nela e ela divulga ele. O médico não pode nem pôr antes e depois lá. E eles botam. Mas quem bota, normalmente, é o paciente. O paciente pode. Então, se eu quiser botar e botar você como colaborador do meu post... Eu não posso aceitar como colaboração. Não tem brecha pra isso. Não tem brecha pra isso. Eu teria que deixar... Eu teria que deixar você... Pode falar. Tá? Fulano de tábua... É porque você não tem como mandar no livre-habito de outra pessoa, né? Mas, tipo assim... Você é o profissional, né? Os caras que fazem estética fazem, né, doutor? É, isso que eu tô falando. Se não for médico, provavelmente... Mano, o Brasil é uma palhaçada. O cara te fura todinho, te mete agulha, mete produto. Cara, não, eu posso, eu sei. Eu posso, mas o cara que vai tirar o seu apêndice... Não pode. Você não vai ver propaganda do cara. Você não vai ver. Tira aqui o seu apêndice. Não vai rolar, né? Tipo, não fazem isso. E aí, isso dificulta, né? Porque, vamos supor... Um médico que trabalha só com tumor. Ele é o melhor. Ele só vai ser visto no boca a boca. Ele nunca pode colocar lá. Mas ele tem aquela. Eu já fiz uma cirurgia de 100 tumores e foi bem concedido. E todos deram certo e pá. O caso do médico acontece muito de se ele salva a vida, aquela pessoa fica muito mais grata e vai fazer muito mais propaganda do que se ganha um processo de... É, mas a pessoa vai fazer a propaganda um mês de gratidão. Não, mas também... Depois ela já tá vivendo a vida dela de novo e já era. É, mas aí tem algum amigo que ela conhece que tem aquele mesmo problema lá, não. É, é isso que eu ia falar. A pessoa acontece também. Mas não vai nessa força que eu tô falando, você saca? Não, não vai. De ter um médico com um laudo lá de tantos tumores retirados, com sucesso, com eficiência. Ele não pode ter essa escala. Não pode ter matéria. Acho que não vai. Doutor Fran salva a pessoa de ser preso. Não, aí tá lá o doutor Fran no Fantástico. Se você for assistir um advogado, até mesmo um médico, num programa de entrevista, você vai reparar que ele não fala do caso específico. Ele fala de uma maneira geral. Porque eu também não posso falar de um caso específico. Eu não posso supor que você teve um problema e faz a pergunta pra mim. Eu tenho que falar de uma maneira geral. Ora, se estiver acontecendo isso, é isso que você pode fazer. Não falar do seu caso específico. Você tem que fazer, mas se tiver... Até o modo de você se posicionar na fala tem que ser geral. Você não pode... Porque senão o processo chega. Não, senão vem a... Aguarde o processo. A Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a Comissão de Ética, e ele vai te posicionar. E às vezes você pode até perder a OAB. Isso acontece muito... Tá acontecendo muito com a doutora Deolane, né? É que a doutora Deolane, eu acho que o problema... Ela expandiu. Não, eu acho que o problema da doutora Deolane é mais com... Assim, ela não fala sobre casos específicos. É mais com a exposição dela. Sim. É mais com publicidade, esse tipo de coisa. Mas também eu, particularmente, não vejo que ela esteja fazendo nada. Eu também... Porque igual você falou, tudo que você falou que o advogado não pode fazer, eu nunca vi ela fazendo. Eu também nunca vi ela. Colocando o número dela. Se você quer ganhar um caso, me enxame. Eu sou a melhor advogada pra esse caso. Eu nunca vi. Eu vi ela fazendo as publis dela como influencer. Porque ela se tornou uma influencer. E não como tentando jogar pra poder... O que eu vi que deu problema dela foi quando ela começou a esbanjar muita grana, né? Postar com aquelas sacolas e paz, sei lá o que. E o pessoal começou a falar que não podia. Eu falei, mas qual o problema? Ela não tá trabalhando, tá? E tá fazendo... Sabe o que é engraçado? É que o pessoal falou assim, ela tá infringindo as leis. Eu falei, irmão... A lei do quê? Da tua casa? Ela come lei desde quando começou. Ô, lei é tudo o que ela fala, irmão. Tudo o que ela consome é lei. É que ela estudou, pô. Tá ligado? Isso quem vai cometer é nós. Quem não sabe o que é lei, tá cometendo, é criminoso e nem sabe. Você nem sabe isso, é verdade. Mas pode crer. Cara, muito interessante isso. Explodiu minha mente, doutor Fran, na moral.